Música Música Amor de Deus Expresso em Jesus Amor que traz a paz Amor que se tornou Não se prendeu ao céu Mas explodiu a luz Amor que toca minha alma E me faz sentir gigante Que eleva as nuvens altas Do mal pico distante Amor que luta com bem Amor é Jesus 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 Amor que volta a minha alma Que faz bendita a ti Ele é das nuvens altas O mal que nos distante Amor que lua rompe O amor é Jesus Em chão